Senhor Potifar? Senhor Potifar? O que foi, Rapunão? Está vendo que estou muito ocupado? Façam com que o Horus vivo e a grande esposa real cheguem ao palácio de segurança. Oh, meu Deus, me ajude. Me dê forças para suportar tudo isso. Senhor, o Senhor sabe a verdade. Eu honro o teu servo, mas independente do que acontecer comigo, eu confiarei que é a sua vontade. Guie os meus passos por toda a minha vida. O que eu te peço? Zati! Zati! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Horrível. Horrível. Eu estou tão assustada. O que aconteceu? Me diga exatamente o que houve. Eu estava me sentindo muito fraca lá no templo. Uma conseguia ficar de pé. Mas eu não queria atrapalhar o seu trabalho, então pedi a Mitri que só avisasse depois da consagração. Zati. José encostou em você. Me diga. Sim. Sim. O hebreu que você trouxe a essa casa, veio a mim para me insultar. José me viu acamada, tirou sua tônica e deitou-se ao meu lado. Ele tentou me agarrar. Eu o empurrei, mas ele começou a me abraçar com força. Felizmente, a Rapu ouvi meus berros. José não teve nem tempo de se vestir. Fugiu e deixou a túnica para trás. Sim, eu estou vendo que é a túnica dele. Como ele teve coragem. Potifar. O hebreu tem que morrer. Ele humilhou essa casa. Você entregou tudo na mão dele. E o escravo achou que podia ter a mim também. Ele vai pagar muito caro por essa afronta. Morte, Potifar. Nada menos que isso. Como comandante da guarda do faraó, sempre estive preparado para um ataque surpresa. Fui treinado para viver em alerta, mas... O que houve hoje... Ser traído por você... Isso eu não podia esperar. Seu Potifar... Cale-se! Seu senhor está falando... É impressionante. Você perdeu todo o respeito por mim. Claro que não, meu senhor. Você tinha o comando geral de toda essa casa. Como mordomo, você tomava conta de tudo, José. Tudo. Eu só te proibi de tocar em uma única coisa. E você foi justamente seduzir a minha mulher.